Manga curta, manga longa, as cores que você imaginar aqui no Camisódromo, atacadinho leve, mínimo de 6 peças. Sortidinhas, olha essa camisa em microfibra listrada, a listra dela é oblíqua, maravilhosa essa camisa, 22 reais nesse atacadinho leve de 6 peças. Vem apresentear aqui uma coleção mais barata, muita novidade, muita variedade em listradinho pra vocês. E domingão? Das 9 às 14 horas, dia 15 e 22 pra você comprar. Aqui no Camisódromo, endereço, Jelica? Rua Oriente, número 368, telefone é 66184672, somos fabricantes, venha conhecer Camisódromo, vem!